Grande porte caiu em cima de um carro estacionado ontem à tarde, bloqueou o cruzamento das ruas Sérgio Michele com Girol e Ossi no Jardim São José em Ribeirão Preto. Segundo moradores, eles já haviam solicitado a poda da espécie. O corpo de bombeiros foi acionado e a prefeitura fez a remoção da árvore para liberar a via. A coordenadoria de limpeza urbana disse que um técnico vai ao local agora para identificar o que provocou a queda. Ninguém se feriu.